Música Olá amigos do Manto Juventino, eu sou o Silvio Oshiro e estou aqui para uma sessão de unboxing. Hoje nós temos algumas camisas que nos foram enviadas pelo nosso amigo Milton Aguiar. Música Nós temos essa camisa aqui, Sport Poma. Música E agora uma camisa mais conhecida, né? Música Nós já temos inclusive um vídeo no canal falando sobre essa camisa. Música Vocês podem ver o link para essa camisa na descrição desse vídeo. Bom, obrigado a vocês que assistiram, compartilhem o vídeo, nos sigam nas redes sociais, curtam e inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Música 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 Música